Música Música Nós assumimos hoje Eu assumi como secretária A Patrícia veio comigo Vai trabalhar comigo aqui Na supervisão ali Na parte da supervisão Das escolas e também das creches E eu me encaro assim Com uma responsabilidade muito grande É um desafio enorme E tu manter Porque é tudo que nesses últimos 12 anos a gente Alcançou na educação em TAPES E manter tudo isso E também melhorar algumas coisas E ter outros ganhos Outros projetos É um desafio bem grande Substituir a Vera Tielo Que foi uma pessoa que deixou um legado Para nós todos da educação E não só ela Mas passou por aqui a Monara Passou também a Verônica Todas essas pessoas contribuíram E a nossa responsabilidade aumenta Quando a gente acostuma Tem uma educação de qualidade Tu não pode retroceder A gente tem que avançar cada vez mais Então esse é o nosso grande desafio E se Deus quiser Nós iremos conseguir A gente O primeiro passo agora É a gente se inteirar Do que está acontecendo na educação Setor por setor Fizemos uma reunião geral Conversamos com o pessoal Com a equipe daqui E aí durante essa semana Nós vamos nos inteirar Porque eu era diretora da escola Marta E uma coisa é tu ser diretora de uma escola Estar por dentro de todos os processos Todo dentro daquela escola Agora aqui, que nem diria minha amiga Nós tínhamos A Patrícia era diretora da creche E eu da escola Nós tínhamos uma parte da casa Agora nós temos toda a casa Para cuidar E cuidar com muito carinho Muito esmero E muita responsabilidade E eu acho que uma coisa muito importante Também é buscar a parceria do Estado O Estado Porque nós temos aqui São quatro escolas municipais Quatro EMEIs Que são as antigas creches Mas há sempre assim As crianças Elas trocam muito de escola Elas migram bastante Então acho que a gente tem que ter Mais ou menos uma linha Tentar construir com o Estado Uma parceria Para que a gente possa Dar continuidade ao trabalho Do município Também Que o Estado consiga Ter essa mesma linha Próxima de trabalho Com a gente Hoje as crianças Elas têm uma carga horária integral Até os três anos Do zero aos três anos A gente não sabe Se é possível ampliar A gente tem que fazer um estudo O impacto O impacto financeiro Tudo direitinho Para ver se dá para ampliar Porque hoje A partir de quatro anos A lei diz Que nós temos que ter As crianças São obrigatórias Estarem na escola E aí já começa Entra pela mesma lei Do ensino fundamental Que são 200 dias ativos 800 horas Mas lá A lei diz Que o município Tem que ofertar Educação integral Nós ofertamos No mínimo Sete horas Então nós já estamos Cumprindo essa lei Se vai ser possível ampliar A gente não sabe Mas Quem sabe A gente consegue Diante de Ver o que é viável O que não é viável Mas não dá para prometer Até hoje Nós temos de zero Há três anos